Engraçado... É, rapaz, que coisa louca isso, né? Que habito, cê sabe que jogador de futebol dando entrevista é uma coisa bizarra, né? É verdade. Agora vamos imaginar, como seria tipo um surfista dando entrevista, coletivo. E aí, como é que foi surfar, não é? Realmente? É, eu peguei a halfpipe e a halfpipe, né, Brahe, tava difícil, né, Brahe? Aí vi o tubo, Brahe, eu pensei, porra, voltar para a areia, né, conquistar uma seda, fazer a cabeça, usar positivo. Aí, boa semana, amanhã, tá surfando a visão no Havaí, claro, respeitando muito. Aqui, a praia da Garopaba, aqui, graças a Deus, é uma grande praia, aqui, mãe da areia, pra que nós possamos pegar um tubo e, graças a Deus, levar o pódio brasileiro pro pódio, né? É, rapaz. E conquistar o açaí da Vitória. E se, sabe, se o Antônio Lopes fosse surfir, cê sabe como é que ele ia fazer, Brahe? Ah! Faz aí. É assim mesmo que ele ia fazer, Brahe. Ah! Vou surfar! Ah! É assim mesmo, ele que aprendeu com as águias a falar, né? Inclusive, lá no Paraguai, eu acho que tem uma feira, deve se chamar, La Feira 26 de Março, que só vende produtos legalizados, só que ninguém pode saber. Galera, vem cá, queres comprar esta guitarra? Esta guitarra é original, mira. Pero não podes contarle a nadie, porque aqui no Paraguai, os produtos legalizados não são legais. Apenas os ilegais são legais em Paraguai, correto? Correto, mano. E tem as mães muito loucas, um abraço pra você, mãe louca, que fala, Filho, eu não vou te dar o forte a paz, que é muito perigoso, incita a violência. Tome esse cigarrinho de chocolate do pequeno Obama. Não, peraí, né? Ah, não dá. É realmente a pessoa, né? Ah, não? Que é isso? É estranho. É tudo música, né? Yeah, it's all music, man. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Esse só... Você tá alegre, hein? It's all too beautiful. O químico pelas ruas. Como seria o químico no restaurante? Querido, por favor, você pode jogar uma bomba de nêutron nessa farofa? Que... Confia em mim. Eu sei o que eu tô falando. Fica tositadinho, picando. O químico no relacionamento, amor, não dá. Eu sou alcalino terroso, você é halogênio. A gente não tem química. A gente não reace. Não é? Essa coisa toda do amor. O químico ladrão. É, meu irmão, parado, hein? Parado, quero ver tu que nem fosse um molibdênio em frente do carbono, sem reagir. Valeu? Irmão, se tu reagir, eu vou pegar esse plutônio aqui, sabe o que eu vou fazer? Pegar esse plutônio, jogar no chão e jogar um brômio por cima, meu cumpai. Não é de encaixar, não é de encaixar. Quem quer essa argila e suar a geleca? Se eu não gostei, ela não fica na forma. Se eu não gostei, isso tudo me deforma. Ideias ruins que se espalharam pelo mundo. Brinquedo vagabundo, brinquedo vagabundo. Que há bom agora, canta junto todo mundo. Brinquedo vagabundo, brinquedo vagabundo. Ah, não! Muito obrigado pela sua audiência. O 15 Minutos volta... Outro dia. Tchau! Valeu! Foi um prazer. Tchau! 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 Tchau!